Não havia nada a aprender com a forma como o Parlamento Europeu lida e integra os vários grupos? Neste momento até são dois grupos de famílias. Obrigado pela pergunta e pelo convite. Boa noite. Há muito a aprender, do ponto de vista até da própria organização e autodisciplina dos trabalhos parlamentares. Mas o problema que nós temos é mais vasto do que esse. Não é um problema só de fim de época. Há três condições para um regime se degradar a pontos de poder sussobrar. E essas três é a existência de... Para haver autoritarismo é preciso haver autoritários. Portanto, ainda antes de nos perguntarmos quem é que tem mais a culpa, se o centro-esquerdo ou o centro-direita são mais irresponsáveis ou quer que seja, há autoritários em Portugal com um plano, coisa que não havia antes, e que são mais extremados do que muitos que se encontram, pelo menos na Europa Ocidental. É preciso haver, de certa forma, quem dê a mão a estes autoritários. E isso várias vezes na história se verificou. Aqueles que acham que os autoritários ou não são tão perigosos quanto isso, ou são ingênuos, ou que os conseguem dominar e digam venham aqui para o governo comigo porque nós vamos conseguir moderá-los de alguma forma. Isso é um enorme risco. Quem faz isso perde a alma, perde o respeito das pessoas e fica manchado na história. E depois a terceira condição, que é haver do lado de quem está no poder uma falta de liderança que em certos momentos pode ressuscitar a irresponsabilidade. Ora, eu desafio quem quer que seja que vive estes dias em Portugal de não dizer que estas três condições se verificam em Portugal. Há autoritários com um plano. Aliás, o programa até é um empecilho, porque um programa exigiria coerência. E a única coerência deles é terem vontade de mandar. Há quem esteja eventualmente disposto a dar-lhes a mão. E há, do lado de quem está no poder, um enorme desgaste. Com estas três condições, estamos em perigo.